O nome do Equinaldo é o nome da família dele, e as caras do Equinaldo e da região da Tia Carmelho, atual do ano. Como primeiro, nós teremos a apresentação da categoria de um caminho. A primeira categoria de um nome é o nome de cinco categorias. A primeira categoria de umjunto, a espitulho, a duplistur, a dupl Babylon. Com a primeira dança, teremos a escola com os sommets. Sommet, com o Dia de Catedral, e eu discuto grandes. Essa dança faz parte da pertença, nos grupos popular 11,00. Pra fazer essa tal como são vocês? Amém. 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 Amém.